Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e eu digo pra vocês que, apesar dos pesares, a vida é doce. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre o mais recente trabalho do Nick Cave and the Bad Seeds, um álbum maravilhoso, espetacular mesmo, chamado Wild God. O disco saiu recentemente, agora no finzinho de agosto, eu escutei ele logo na semana seguinte que ele saiu, mas é um álbum um pouco mais denso, então eu precisei de um tempinho pra digerir e poder trazer o vídeo aqui pra vocês. Então, como de costume, eu vou contar um pouquinho do que tava rolando na carreira do Nick Cave, do Bad Seeds, o que levou eles a fazerem esse disco aqui, e depois comentar de todas as faixas do disco. Agora, antes da gente ir pro vídeo, eu quero te convidar a se tornar membro aqui do canal. A pequena mensalidade que você paga, e aí você tem direito a vídeos exclusivos semanais aqui no canal, com recomendações, com visita à loja de discos, cuidados com a coleção, enfim, um monte de coisa, além também do nosso grupo no WhatsApp, que a gente vive conversando, trocando referência, trocando disco, enfim, é um negócio bem legal e vale bastante a pena. E se você quiser assinar, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. Então agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Bom, eu acho que um ponto de partida interessante aqui pro nosso vídeo é falar justamente do Nick Cave, o cantor e compositor que já teve vários outros grupos, como por exemplo o The Birthday Party, o Grinderman e o mais conhecido, o Nick Cave and the Bad Seeds. Além de ser um cara que já sofreu horrores na vida, por exemplo, ele já perdeu dois filhos. O primeiro deles era o Arthur, era um menino que faleceu com 15 anos de idade, e o segundo, o Jethro, filho dele com a jornalista brasileira Viviane Carneiro, que faleceu em 2022 aos 31 anos. A morte de Arthur, até por ser a primeira, é muitíssimo marcante na vida e também na obra do Nick Cave. Como por exemplo, o disco dele de 2016, o Skeleton Tree. É um álbum muito triste, muito denso mesmo. É um álbum até meio difícil de se ouvir, se você tá ali numa energia mais baixa, algo do tipo. E ele mesmo fala, ele se arrepende um pouco de ter lançado esse disco nessa época assim, tão rápido. Ele sente que ter feito o disco deixou ele ainda mais triste, ainda mais mal, mas enfim, deixemos isso de lado. E também, isso é muito visto no disco seguinte do Skeleton Tree, que é o Ghost Team, lançado em 2019, que é outro álbum espetacular. Foi um dos meus discos preferidos de 2019, quando ele saiu. E é um álbum que ele é dividido em duas partes, então tem a parte As Crianças e a parte Os Pais. Então você sente muito ali da dor do Nick Cave. Enfim, dois álbuns maravilhosos, mas dilacerantes. Depois desses dois discos, o Nick Cave, no meio da pandemia, ele vai se juntar ao Warren Ellis, que é o parceiro dele, assim, já de mais de 20 anos. E não, por favor, não confundam ele com o quadrinista, né, de mesmo nome. Mas enfim, eles vão lançar outro álbum maravilhoso aí, só os dois. Tá gravado super rapidinho ali no meio da pandemia e tal. É um álbum chamado Carnage. Um disco que também aborda a perda do Arthur em alguns momentos. Repleto ali também de letras existencialistas e profundas. E também foi um dos meus lançamentos preferidos lá de 2021. E é justamente depois do lançamento do Carnage que o Nick Cave vai perder o seu segundo filho, o Jethro, né, que nem eu contei pra vocês, que acaba falecendo no ano seguinte, em 2022. Mas ele mesmo conta em entrevistas que ele mudou a forma como ele vê o luto. Então, assim, antes ele se fechava, né, dentro de uma própria concha. Ele olhava pra dentro de uma forma, se culpando até de várias coisas. Então, assim, se é que é possível, ele tenta trazer uma visão mais otimista em relação ao luto e a perda de um filho. Obviamente é uma dor gigantesca, mas ele mesmo conta, né, em entrevistas, que ele, em vez de se fechar nessa concha, ele começa a se abrir pras possibilidades do mundo. Pra tudo que ela e também a música podem lhe proporcionar. Essa visão dele fica muito clara no livro que ele lança, eu acho que é de 2022, que é o Fé, Esperança e Carnificina, que chega a ser lançado aqui no Brasil, né, ele saiu pela editora Terreno. Era um livro muito bacana mesmo, que vai falar justamente de como tudo, né, na sua vida, os acontecimentos, as alegrias, as tristezas, enfim, como tudo acaba impactando a criatividade do próprio Nick Cave, e também a maneira como ele cria, como ele enxerga e faz música, enfim, é um livro bem interessante que eu recomendo bastante pra vocês. E agora, pra esse próximo disco, Wild God, ele vai juntar o Bad Seeds pela primeira vez, desde lá do Skeleton Tree, né, juntar todos os integrantes. Então, é um disco que começa o seu processo criativo ali em 1º de janeiro de 2023, e acaba sendo produzido pelo Nick Cave e pelo Warren Ellis, além também de ter a participação de nomes como Colin Greenwood, do Radiohead, tocando contrabaixo. As gravações desse disco aconteceram em dois estúdios diferentes, o primeiro deles é o Miravelle, que fica em Provença, na França, e o outro, o Soundstreet Studios, que fica em Londres. E é muito interessante ouvir como eles usam esses dois estúdios de formas diferentes. Então, tem faixas ali que são mais grandiosas, você percebe um espaço sonoro, um ambiente sonoro maior, enquanto tem outras músicas que são mais intimistas, mais contidas. E é muito legal você perceber essa diferença entre os estúdios, e como isso acaba refletindo na sonoridade do disco. Na minha opinião, o Wild God é um dos grandes lançamentos do ano mesmo. É um disco que é muito tocante, muito emocionante, e que mostra essa mudança de perspectiva do Nick Cave em relação à vida, em relação à morte, ao luto. Então, é um álbum que vai, se você se abrir pra ele, se você pegar as letras, eu vou falar delas agora pra vocês, mas de você realmente se conectar com esse disco, que eu tenho certeza que ele vai tocar no fundo do seu coração e do seu espírito. Agora sim, vamos pra primeira música do disco, que é Songs of the Lake. É uma música que já começa o disco, a nossa jornada, de uma forma muito grandiosa. Cara, aqui a gente tem trabalhos maravilhosos dos vocais, e aí tanto do Nick Cave quanto dos vocais de apoio. A parte das orquestrações também são muito bonitas. Tem vários momentos que me lembram, assim, no mesmo estilo que o Arctic Monkeys fez nos dois mais recentes trabalhos deles, mas mais especialmente no The Car. Fora também o trabalho de bateria dessa música, que assim, é um arregaço, um dos grandes momentos do instrumento dentro do álbum. Essa música aqui, pelo menos pra mim, ela funciona quase como uma introdução que pega bastante do gospel pro disco, e já mostra toda a grandiosidade dessa obra que a gente vai ouvir. Essa letra aqui, na minha interpretação, traz a imagem de um cara que vê uma moça no lago, ali, agachada e tal, e ele fica perdidamente apaixonado, encantado com aquela figura. E aí, ele começa a cantar uma música, que é justamente a Song of the Lake, a Música do Lago, que é o título aqui dessa faixa, numa tentativa de conquistá-la, chamar a atenção dela de alguma forma. Mas pra mim, tudo isso nada mais é do que uma grande metáfora pra falar da vida. Em como, muitas vezes, a gente se encanta com várias das coisas, a gente tenta chamar a atenção, buscá-la, trazer elas pra nós, quando, na verdade, a gente não tem nenhum controle sobre isso. E essa acaba sendo uma das grandes belezas da vida. Continuando, vamos pra segunda faixa, que é justamente a faixa título, Wild God. É uma música que, ela traz, assim, uma grande leveza, especialmente pela parte instrumental, do piano, do contrabaixo, e também guitarras e teclados muito bonitos mesmo. Mas, aqui eu quero destacar muito a performance vocal do Nick Cave, especialmente na maneira como ele muda o seu jeito de cantar. A forma como ele canta a primeira metade da música e a segunda são completamente diferentes. Então, nessa segunda parte, ele vai trazer um vocal mais entregue, mais desesperado, e aí tem até uns ecos ali na voz dele, a forma como os outros vocais de apoio também entram. Cara, é assim, é um vocal que ele é meio fantasmagórico, mas, ao mesmo tempo, ele é reconfortante. Sabe, você sente o desespero dele cantando, mas isso, de alguma forma, muito bonita, acaba te acolhendo. Então, pra mim, é o grande momento vocal do Nick Cave dentro do álbum. Mais pra frente, quando entram os arranjos de corda, os outros vocais de apoio, e eles estão cantando, né, ali, Bring Your Spirit Down, né, de Traga o Seu Espírito Pra Baixo, Cara, é um dos momentos... Ó, eu, de falar, eu fiquei arrepiado, porque realmente é um dos momentos mais lindos, mais intensos e emocionantes de todo o álbum. Eu, particularmente, entendi essa música como, né, a letra dela, como uma busca, né, do personagem dela pra encontrar Deus, né, ou uma força superior, enfim, dê o nome que você quiser. Apesar do personagem aqui ser chamado de Wild God, né, que seria, na tradução livre, assim, um Deus selvagem, ele ainda não é Deus-Deus, né, tipo, Deus que a gente tá acostumado, né, de ser a figura superior, onipresente, onipotente e tudo mais. Então, o personagem, ele é visto como um, entre muitas aspas aqui, um Deus menor. E aí isso é muito interessante, né, porque considerando as decisões que a gente toma no dia a dia, né, das nossas vidas, do que a gente vai fazer, de tentar seguir, né, de trilhar o nosso próprio destino, a gente, de certa forma, não deixamos de ser mini-deuses, nesse sentido de tentar, né, ter controle da nossa vida, através das nossas ações, e isso acaba tornando a gente esse mini-Deus, né, na busca de um Deus-Deus, né, superior, além disso. E é muito interessante, porque na letra mesmo, ele fala, nessa busca, também por outras pessoas que tenham a mesma visão de mundo do que ele, essa mesma coragem, né, pra enfrentar as coisas. E isso, pra mim, é uma mensagem muito bonita, porque acaba sendo justamente o que a nossa vida é. A gente sempre tá, né, do lado das pessoas que a gente ama, buscando pessoas que têm um pensamento parecido, ou pelo menos, enxergam a vida de uma forma semelhante à nossa, pra que a gente possa criar a nossa comunidade, e possa viver da melhor forma possível. Então, pra mim, cara, Wild God é, de longe, uma das faixas mais bonitas de todo o álbum, e arrisco dizer, de toda a discografia e carreira do Nick Cave. Continuando, vamos pra faixa Frogs, que é uma música que ela começa ali com um clima mais etéreo, né, mais espacial ali, especialmente pelo trabalho do piano elétrico e também da bateria, ao mesmo tempo que tem, né, uma grandiosidade trazida ali pelo flugelhorn, né, e também pelos arranjos de cordas, que vão ficar ao fundo. Cara, essa é uma música que eu dou muito destaque mesmo, pro trabalho dos teclados ali, e especialmente do contrabaixo, que é um dos grandes momentos do instrumento dentro do álbum, além do piano e também dos vocais do Nick Cave, que estão muito entregues e bem felizes, e isso tem tudo a ver com a letra. Essa música aqui coloca a gente, né, numa metáfora ali, como pequenos sapinhos que saem pulando por aí, ou como o próprio Nick Cave fala, né, pra explorar o mundo, e entrar num casaco molhado numa chuva de domingo. Então a gente sai por aí buscando Deus, o amor, confiança, alegria, êxtase, outras pessoas, enfim, assim como os próprios sapinhos, né, que saem pulando por aí, buscando explorar o mundo, né, buscando tudo de melhor que ele pode oferecer pra gente. Então é uma letra bem bonita, né, eu achei, e é uma música que quando eu escutei, assim, cara, eu terminei, já com um sorriso no rosto, que realmente é uma música muito pra cima mesmo. Continuando, vamos pra faixa Joy, uma música que tem um trabalho também bem etéreo, especialmente por causa do piano, do contrabaixo, das guitarras e dos teclados, e curiosamente, é uma música que não tem bateria ali na parte inicial. Mais pra frente, a música vai crescendo, ela vai ganhando novos instrumentos, e é como se a gente passasse de um lado pro outro, né, de um ponto a outro, e isso, pelo menos pra mim, vai ter tudo a ver com a letra que eu já chego lá. Mas uma coisa que eu gostei muito aqui são dos vocais de apoio dessa faixa. E tem vários momentos ali que me remetem diretamente à música Dark Fantasy, do Kanye West, né, que abre lá o My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Cara, você escuta as duas músicas, de verdade, faz esse exercício porque eu fiz aqui em casa. Coloca as duas músicas, cara, dá pra você encaixar direitinho os vocais de apoio naquela, né, na música do Kanye West, né, que fica aquele cara, você encaixa direitinho ali. Enfim, achei um negócio legal de trazer aqui. Essa música aqui já começa com o Nick Cave cantando, né, ele fala abertamente sobre estar se sentindo mal com a sensação de ter perdido alguém da família. E isso é uma faixa, assim, essencial dentro do conceito, né, do disco, né, das mensagens que ele quer passar, porque é justamente aqui que ele traz essa mudança de visão, que eu falei pra vocês lá no começo, que ele se fechava, que ele olhava pra dentro, quase dentro de uma concha, e a partir disso ele começa a olhar a vida, a enxergar todas as possibilidades que ela pode oferecer pra ele. E é justamente por olhar todas as possibilidades da vida que ele volta a enxergar alegria, né, ele vê que ainda existem coisas boas no mundo. Então é uma mensagem muito linda, né, porque o luto é uma coisa que infelizmente todo mundo vai ter que passar em algum momento da vida. Seja perdendo um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um tio, enfim, um amigo, uma pessoa muito querida. É um sentimento que acaba unindo a gente. E, através da dor, a gente vai voltar a enxergar alegria na vida. Então, essa música Joy, pra mim, é uma das coisas mais lindas que o Nick Cave já escreveu. E agora, encerrando lá do lado do disco, temos Final Rescue Attempt, que é uma música que ela se inicia ali de uma forma mais eletrônica, especialmente pelo trabalho do contrabaixo, dos sintetizadores, da bateria também. E na hora do refrão, ela muda, ela cresce de uma forma muito entrega e muito intensa. E, pelo menos pra mim, isso tem tudo a ver com a letra. Essa letra aqui, na minha interpretação, fala sobre a tentativa de suicídio, que é justamente abortada quando chega uma pessoa que a gente ama muito, que a gente sabe que essa pessoa também ama a gente de volta. Então, assim, você tá ali no... Vou usar essa metáfora aqui. Na beira do precipício, ali, e é justamente essa pessoa que aparece pra te salvar. É uma letra que, em alguns momentos, o Nick Cave vai trazer o questionamento da fé, né, daquela... Se vale a pena continuar vivo? Por que que isso tá acontecendo comigo? Mas, assim como na música anterior, Enjoy, ele traz essa mudança de visão dele. Ele percebe que o amor tá ali pra salvar ele, que isso vai acabar trazendo luz no meio de qualquer diversidade que ele possa estar passando. Bom, agora viramos o disco e vamos pra faixa Conversion, uma música que ela se inicia ali com o clima bem obscuro, denso, lúgubre mesmo, e, à medida que a música vai rolando, vão acrescentando, né, novas camadas de instrumentos que realmente vão trazer mais luz pra faixa. E isso tem tudo, tudo, tudo a ver com a letra. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa faixa é a maneira como o instrumental vai conversar muito com a parte da letra. É uma música que temos excelentes trabalhos dos vocais, do baixo, da bateria e também das guitarras. Essa letra aqui, pra mim, ela fala do momento que a gente chega do outro lado, né, depois que a gente morre. Então, ela vai trazer não só esse momento, mas também a alegria que vai preencher a gente, que vai elevar a gente de alguma forma quando a gente encontra Deus, né, pessoalmente, vai, podemos dizer assim, que mesmo que você não acredite, na música, quando você for pro outro lado e tiver contato com essa luz, com essa presença, você vai realmente se tornar um convertido, que é justamente o título da música. Continuando, vamos pra Cinnamon Horses, uma música que tem uma introdução das mais bonitas de todo o disco, ali com os arranjos de cordas, com o piano e também os vocais do Nick Cave, muito emocionantes. E logo no comecinho, eu até trouxe isso pra introdução do nosso vídeo também, mas ele abre a música falando Eu contei a meus amigos que a vida é doce. E, né, você vendo todo o histórico, né, por tudo que ele passou, cara, você começar uma música desse jeito, apesar do seu luto, da sua dor, é um negócio muito bonito e é uma música com umas melodias que são muito emocionantes e a mensagem, né, ali a parte da letra é a mesma coisa. Eu entendi essa letra aqui como uma reflexão sobre a vida, né, de como ela é doce, ela pode trazer bons momentos e como ela vale a pena ser vivida. E ao mesmo tempo, é uma música que vai trazer o paradoxo do amor, né, que eu anotei aqui pra não me perder, de que o amor não precisa de nada quando ele é dado pra outra pessoa, mas ele precisa de tudo pra que a gente possa se abrir totalmente, se entregar de corpo e alma pra aquela sensação para com o outro. Então, é outro dos momentos mais bonitos do disco pra mim. Continuando, vamos pra faixa Long Dark Nights. É uma faixa que ela começa ali também de um jeito mais soturno, mais triste, com um trabalho muito bonito mesmo do violão, do piano e também dos vocais do Nick Cave, que pra mim, cara, remetem diretamente a forma como Johnny Cash cantava, especialmente ali nos últimos discos, né, de ter aquele peso na interpretação, na voz, e é uma música que acaba trazendo uma cara levemente mais country pro disco, que é algo que não tinha acontecido até agora. Essa letra aqui, na minha interpretação, é uma grande metáfora pra falar, na verdade, sobre a depressão, em como ela é essa noite muito densa, muito escura, que tá sempre ali prestes, né, apostos pra te atacar a qualquer momento. E quando ela vai aparecer, é assim, é um eclipse total, é um breu que você nunca se viu, nunca sentiu igual. Então é um negócio pra gente ficar muito ligado sempre, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Agora indo pra reta final do disco, temos Oh Wow, Oh Wow, How Wonderful She Is. É uma música que tem, pra mim, as melodias mais bonitas de todo o álbum. fora o trabalho do contrabaixo, das guitarras, dos teclados, dos vocais, que tornam essa música aqui uma das mais especiais do disco. Essa letra aqui, pra mim, traz o Nick Cave perdidamente, assim, completamente apaixonado. E ele conta que justamente por meio dessa paixão, ele volta a acreditar em Deus. Então ele vê aquela moça tão maravilhosa, tão estonteante, deslumbrante, que é uma beleza que ele nunca viu igual. e é um negócio que encanta ele de tal forma que ele volta a acreditar em Deus. Cara, é uma das letras mais bonitas que o Nick Cave já escreveu em toda a sua carreira e só põe a mão no fogo pra falar mesmo. E como se não bastasse isso, essa música é uma grande homenagem à Anita Lane, que foi uma parceira de composição do Nick Cave. Ele teve caso com ela também, eles chegaram a namorar ali por um tempo. E foi uma das maiores amigas que ele teve na vida. e infelizmente ela acabou morrendo também em 2021, sendo outra perda gigantesca na vida do Nick Cave, outro motivo de sofrimento. E ele usa um áudio dela na parte final da música que ela tinha mandado pelo WhatsApp, por alguma coisa do tipo. E isso acrescenta várias e várias camadas de beleza dentro dessa homenagem, dentro dessa história. E por isso, pra mim, uma das músicas mais especiais de todo o disco e de novo, de toda a discografia do Nick Cave. E agora, encerrando o disco, temos a música As the Water Covers the Sea, uma música que ela é a mais curtinha de todo o disco e pra mim ela traz esse encerramento gospel. E essa influência tá muito presente nos teclados e principalmente, né, e especialmente nos vocais, tanto do Nick Cave quanto dos vocais de apoio. E toda essa influência gospel, pelo menos pra mim, vai fazer total sentido com a letra. Aqui, ele vai trazer essa mulher que renasce do túmulo e, pra mim, o Nick Cave tá fazendo uma alusão, uma menção direta a Jesus Cristo. Só que a diferença é que a mulher emerge do túmulo enquanto Jesus Cristo vai sair da caverna depois de três dias. Além disso, eu interpretei essa água que cobre o mar como uma grande metáfora dele pra falar, na verdade, da felicidade, como o sentimento maior que existe. Acho que junto com o amor são os dois maiores sentimentos. e, por mais que você tenha dores, que você tenha perdas, que você tenha sofrimentos ali em zonas mais baixas, mais abissais do mar, o que vai ficar na superfície, o que a gente vai ver, vai enxergar e também se refletir, por que não, é justamente a alegria, a felicidade que ficam na camada mais superficial. Então, pelo menos pra mim, traz essa mudança de visão do Nick Cave mais uma vez e encerra o álbum de uma forma muito bonita mesmo. Bom, de considerações finais, Wild God é, pra mim, um dos maiores discos de toda a discografia do Nick Cave, sem exagero nenhum, mostrando toda a força dele de se reinventar, de enxergar a vida de uma nova forma. É um disco muito forte, muito impactante, e quando você escuta, você sente esse peso, essa carga dentro do disco. Que nem eu falei pra vocês, é um álbum que não é pra você escutar assim, sem prestar atenção, sem realmente abrir os ouvidos, a sua mente, o seu coração pra esse álbum. Porque eu realmente acho que é um álbum que quando a gente presta atenção e a gente permite, é um álbum que vai tocar a sua alma, vai tocar o seu espírito profundamente. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero bastante que vocês tenham gostado do disco que eu trouxe aqui, da análise que eu fiz dele pra vocês. E se você está chegando agora ou por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, seu comentário. Por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos, que assim a gente leva essa maravilha e espalha mais música pra outras pessoas que são tão apaixonadas por ela, assim como eu e você. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.